Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e nesse de hoje atendendo a pedidos de alguns inscritos aqui do nosso canal, pessoas que assistem os nossos vídeos, gostam das nossas explicações e dizem que aprendem muito conosco. Então fizeram a solicitação para nós fazer um vídeo ensinando o passo a passo para confeccionar um grampo. Esse grampo nada mais é que uma peça de ferro onde você vai estar prendendo em uma coluna, em uma janela, viga, enfim, para fazer assim um requadramento sem precisar estar segurando com as mãos ou escorar de uma outra forma. Para fazer esse grampo você vai usar ferro de 10 milímetros ou de 8 milímetros, são as bitolas mais resistentes para que você prenda ele na peça e ele te dá uma boa pressão, não folgando durante o processo que você estiver passando a massa ou trabalhando, ok? Então, para você fazer o seu grampo não precisa se comprar barra de ferro nova nem nada, com um pedaço de sobra de ferro de construção é capaz de você fazer o seu grampo tranquilamente. Esse aqui por exemplo, vocês podem ver, é um ferro já que vai ficar usado e vai dar uma ferramenta muito boa. Pronto! Para isso, você vai precisar de um tamanho de entre 75 centímetros a 80, são os tamanhos de grampo mais usados. Esse aqui por exemplo, dá 80 centímetros de comprimento, como vocês acompanham aqui ó, 80 centímetros e para dobrar você pode estar usando colocando aqui uma cantoneira de ferro com um furo, o qual você vai estar colocando em um pino que é um vergalhão cravado na madeira e um pedacinho de madeira que nós pegamos aqui ó, isso para fazer o apoio quando nós puxarmos aqui ó, e aí você vai conseguir fazer a dobra sem com tranquilidade. Caso você não tenha a cantaneira, você pode estar usando um tubo desse aqui ó, e nada mais é que um ferro de 25 milímetros, aliás, um tubo de 25 milímetros de ferro galvanizado. E o processo agora vamos mostrar passo a passo. Vamos fazer com a cantaneira essa primeira dobra para vocês verem aqui ó. Nós já medimos aqui ó, 40 centímetros do pino para cá, e no caso é a metade do tamanho do ferro. Medimos e marcamos aqui. E caso você queira marcar no ferro, pode marcar também sem problema nenhum. Apenas colocar aqui ó, no eixo onde é o pino. Essa aqui é uma banca improvisada, por isso eu vou estar botando meu joelho aqui para estar fazendo essa pega aqui ó. Se você for usar o tubo é o mesmo processo, você vai enfiar ele até o final aqui. Aliás, eu vou até fazer essa ponta logo aqui usando o tubo para vocês verem. introduzir o tubo aqui até a marcação que eu havia feito. Aqui ó, vamos colocar na peça aqui no local e só. E apenas dobrar. Apenas fazer essa pega aqui ó. Literalmente, já virou um V. Olhem só. Aqui nós já temos um grampo. Mas para se tornar um grampo, por completo, ainda precisa fazer a dobra. Essa dobra aqui ó, você vai estar fazendo com 5 centímetros, 4 centímetros. Não faz menos que isso, porque na hora que você abraçar as réguas a serem presa, pode ficar atrapalhando o movimento. Esse aqui ó, você vai estar fazendo isso aqui, levantando ou baixando. Já fiz a dobra com o tubo, agora vamos fazer essa dobra usando aqui a nossa cantoneira. nela aqui eu já marquei 5 centímetros. Aqui ó, vocês podem ver, já está marcado. E olhem a posição que está a peça, para que não fique essas pontas levantadas e assim ficando um grampo ruim. Vamos dobrar. Fizemos a primeira dobra, vocês podem ver que está certinho. Vamos fazer a outra. O mesmo procedimento. olha só que a madeira pregada aqui, ela dá um apoio para o ferro não ir para frente durante nós estivermos fazendo a força aqui ó. Um pouquinho para cá. Você pode chegar e ajustar aqui ó. E pronto. já temos um grampo. Prontinho. Olhem só. Aqui você pode estar aprendendo em uma coluna, em uma viga ou no recuado de uma janela ou porta. Enfim, vai ser uma ferramenta muito útil no seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo seja útil para você que acabou de assistir. se você gostou, deixe o seu joinha. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E aí 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 E aí